Oi pessoal, meu nome é Fernanda, sou consultora Jiquiti e eu tô fazendo esse vídeo aqui trazendo alguns produtos pra vocês, pra apresentar produtos que eu gostei e aprovei, tá? Então primeiramente eu vou falar da colônia Eliana, tá? Essa é a colônia Eliana tradicional, né? E na verdade a Jiquiti ela tem um diferencial que é muito interessante, que ela oferece mini colônias, então é mini em tudo, né? Tem uma caixinha super fofa, vem 25ml e essa é a colônia, tá? Da Eliana. Na verdade ela é igual a colônia maior, assim, em formato de vidro, ela é réplica, né? Da colônia maior. Então nesse caso eu gostei demais, ela na promoção agora do ciclo ela está por 11 reais. Então vou falar um pouquinho da colônia, ela tem uma duração muito boa, é um doce, mas não é um doce enjoativo, é muito discreto, ele é diferente de tudo que eu já experimentei, tá? Então assim, eu já conheço perfumes importados, eu tenho contato, né? Com produtos importados e eu me surpreendi com a Jiquiti, eu amei os produtos e é muito legal porque a Jiquiti ela investe em lançamento, né? Bastante, inclusive pro Natal tem muita novidade. Então vou falar um pouquinho aqui da colônia Eliana, que é campeã de vendas. Então ela tem o caminho olfativo que tá atrás da caixinha, tá? Então nesse caso ela tem pimenta negra, mandarina e folhas verdes que seriam as notas de saída. As notas de saída são aquelas primeiras notas do perfume quando a gente espirra, né? No corpo e na roupa. E aí nós temos a nota de corpo, né? Que no caso ela é composta por rosa, frangueza, íris e os mantos. E as notas de fundo são aquelas notas mais encorpadas do perfume, tá? Nesse caso, o perfume Eliana ele vai ter musk, sândalo, tonka e âmbar. Então assim, me surpreendeu demais essa colônia e eu acabei me apaixonando pela Jiquiti, até por esse diferencial de oferecer produtos mini, né? Super fofos e super acessíveis, ok? Então fica a dica aí, nesse ciclo continua. O preço de 11 reais, colônias assim com essa qualidade e com esse preço super bacana, vocês só encontram na Jiquiti. Beijo!